Olá, pessoal! Aqui é a professora Patrícia, do canal Simples Assim Aulas. E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre sólidos de revolução. Mas o que é um sólido de revolução? Olha só! Eu tenho aqui uma figura, tá? E ela está sobre o eixo X. Se eu rotacionar o eixo X, essa figura, ela vai começar a rodar sobre o eixo. E vai me dar, então, um sólido. Esse sólido aqui ficaria como? Essa figura, ela ficaria assim, ó. Mas na mesma proporção, tá? O que é que eu estou fazendo da mão? Se eu rotaciono o eixo X, eu tenho a formação de um cone. Aqui, se eu rotacionar o eixo Y, eu vou ter esta figura rotacionando aqui. Então, ela vai rodar sobre o eixo Y e vai me formar esse sólido sobre o eixo Y. Aqui, eu tenho outra figura. Se ela rotacionar no eixo X, então, ela vai girar aqui no eixo X. Então, eu vou ter essa figura aqui, ó. Ele vai me dar essa figura aqui, rotacionando. Aqui, eu tenho uma figura que ela tem uma parte oca por dentro, né? E ela vai rotacionar, vamos rodá-la aqui no eixo Y. Eu sempre dou o sinal pra indicar em qual eixo eu estou rodando a minha figura. Então, eu vou ter ela rodando aqui. E ele vai me dar, então, este sólido que foi criado a partir da rotação desse eixo em Y. E aí, a gente tem fórmulas pra calcular o volume. Toda figura, ela vai começar num ponto A e vai terminar num ponto B, correto? Então, no cálculo do meu volume, eu vou ter uma integral de A a B, pi, isso aqui é fixo, a F de X ao quadrado, ou seja, a função desta figura ao quadrado, integrando em função de X. Quando eu for integrar em função de Y, eu tenho que ter uma F de Y. E aqui acontece uma grande confusão, porque normalmente as fórmulas são dadas em função de uma F de X. E aí, eu preciso trocá-la, eu preciso invertê-la pra eu poder ter uma F de Y. O que é F de X? O que é F de Y? A F de X é, para cada valor de X, eu vou ter um valor de Y diferente. É como se fosse isso aqui, ó, F de X igual a 2X. Então, pra cada valor de X, eu vou ter um Y diferente. A minha F de Y é o inverso. Pra cada valor de Y, eu tenho um X diferente. Então, um X variando pra cada valor diferente de Y que eu tenho. Então, eu tenho que fazer essas trocas. Se o problema me deu este cara aqui, ó, essa aqui é a F de X. Se eu passo esse 2 pro lado de lá e isolo o X, eu tenho já uma F de Y. Ok? Então, é importante a gente ter sempre esse joguinho pra usar a fórmula em função de Y. Lembra nos exercícios de integral, que eu sempre falo que tem que colocar DX e DY pra dizer em função de quem você está integrando? Tá aqui a importância disso. Se eu não tenho aqui DX, eu não sei que aqui tem que ser uma F de X. Se eu não tenho escrito aqui DY, eu não sei que isso aqui tem que ser uma F de Y. E isso faz toda a diferença. Aqui, inverte toda a minha função. Quando eu tenho uma figura que ela é delimitada por uma F de X e uma G de X, então, o volume do meu sólido vai ser a diferença entre o valor da integral da F de X e da G de X. É a mesma fórmula. Posso calcular separado. Posso fazer só a F de X, depois só a G de X e no final um valor menos o outro. Tudo bem, pessoal? Lembrado, então, da parte teórica? Agora, a gente vai resolver o nosso exercício. Se liga aí no enunciado. Bom, como fica, então, a resolução? O problema nos deu uma F de X, X ao cubo, né? E ele tá dizendo que eu tô rotacionando aqui, ó, o eixo Y. Então, eu vou rodar o eixo Y. Hum, se eu vou rodar o eixo Y, eu já sei que vou precisar de uma F de Y. Então, eu tenho aqui uma delimitação. O limite superior é a reta Y igual a 8. Então, quando for 8 aqui, ó, eu vou ter uma reta que vai delimitar a minha figura. Onde essa figura vai começar? Ela vai começar aqui no zero, porque ele não tá me dando um valor menor do que isso. Então, eu vou começar ela no zero. X ao cubo positivo com cavidade pra cima. Então, eu vou ter mais ou menos isso aqui. Se você não sabe exatamente como dá esse gráfico, como fica esse comportamento, dê valores. Dê valores pra X e veja o comportamento do Y, e aí você vai fazendo os parzinhos. Então, quando o X for 1, Y é 1. Então, eu tenho aqui 1 e 1. Quando o X for 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, Y é 8. E aí você vai montando, então, o teu gráfico. Como ele vai rotacionar aqui no eixo Y, então, essa figura vai ficar assim, ó. E eu quero, então, o volume desta figura, determinada pela função Y igual a X ao cubo. Qual é a fórmula que a gente vai usar, ó? A fórmula é essa aqui, ó, de Y, porque eu vou rotacionar em Y. Então, o volume de A a B, pi f de Y ao quadrado de Y. Só que eu não tenho f de Y, eu tenho f de X. O que que eu vou fazer? Se Y é igual a X ao cubo, tá? Isso aqui vocês têm que entender que isso aqui é igual a Y, tá? Porque o valor resultante dessa f de X é o valor do Y. Qual que é o inverso do expoente? O inverso do expoente, gente, é raiz, ok? Então, eu tenho que trazer, pra eu isolar esse Y, esse 3 vem pro Y em forma de raiz. E que tipo de raiz? Eu vou trazer isso aqui em forma de Y, uma raiz cúbica, tá? Então, aqui eu tenho a minha f de Y, que é a raiz cúbica de Y. Agora, eu vou substituir na minha fórmula. Volume de A a B, pi, a f de Y é raiz cúbica de Y ao quadrado de Y. Vou organizar melhor esse carinha aqui, ó. Primeiro, eu vou tirar o Y de dentro da integral. Então, volume igual a integral de A a B. Vou deixar o pi aqui fora. Essa raiz fica meio difícil de eu trabalhar a raiz ao cubo ao quadrado. Então, ao invés de deixar ele como uma raiz, eu vou deixar ele como um expoente. Gente, a fórmula aqui, pra você se guiar, é o seguinte. Quando eu tenho uma f de X na raiz de X na N, isso é o mesmo que X na 1 sobre a N. Sobre N, ok? Então, se eu tenho aqui a minha f de X, aqui vai ser minha f de Y, né? Y sobre 3, a minha f de Y vai ser igual a Y. O 3, ó, é o N, bem aqui pra baixo. 1 sobre 3. Então, aqui eu vou ter Y na 1 sobre 3 ao quadrado de Y. Agora, eu vou ter aqui, ó, uma multiplicação. Eu vou ter 1 sobre 3 multiplicado por 2. Multiplicação de frações vai dar 2 terços. Então, volume de pi A a B. Vocês percebam que eu ainda não comecei a resolver a integral. Eu tô só organizando ela ainda. Y, 2 sobre 3, B, Y. Bom, essa integral não pode ser mais simples, né? Quando eu tenho... Gente, se é pra Y, se é pra X, se é pra W, não importa qual é a letra. A regra é sempre a mesma. Se eu tenho X ou Y ou W elevado a um expoente, a integral é quem? É o Y, expoente mais 1, dividido por expoente mais 1. Então, eu vou ter o volume, vai ser pi. 2 terços mais 1, aqui é fração, né? 2 sobre 3 mais 1, mínimo múltiplo é o 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 2 dá 2. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1 dá 3, 5 sobre 3. Dá pra fazer na calculadora? Dá. Mas na hora da prova, às vezes, você não tem calculadora. Então, tem que fazer na mão mesmo. Então, a gente vai ter Y, 5 sobre 3, dividido por 5 sobre 3, de A. Quem que é A? A é 0, tá aqui, né? A é 0, B é 8. A é 0, B é 8. Eu posso ainda organizar isso aqui. A gente nunca deixa frações aqui dividindo. Então, o que eu faço? Passo multiplicando. Pra multiplicar, eu inverto essa fração. Pi, 3 sobre 5, que é esse cara aqui invertido. vezes Y, na 5 sobre 3, de 0 a 8. Agora, eu faço a substituição. Limite superior, menos limite inferior. Pi, 3 sobre 5, Y é 8, na 5 sobre 3, menos... Vocês percebem que se eu colocar 0 aqui, eu vou zerar todo mundo? Então, eu não preciso fazer mais nada. Vou deixar o pi, e agora eu vou pra calculadora. 3 dividido por 5, igual, vezes 8, elevado... E agora, como isso aqui é uma fração, eu vou colocar entre parênteses. Senão, a calculadora só vai ler o 5. E aí, ela vai pegar 8 sobre 5, elevado na 5, e vai dividir todo mundo por 3. Então, eu preciso colocar entre parênteses. 5 dividido por 3, fecho parênteses do expoente, igual, 19,2. 19,2. O quê? Unidades de volume, porque agora eu tô calculando volume. Posso também deixar, você pode encontrar essa resposta assim, ó. 8 elevado na 5, dividido por 3, vezes 3, que dá 96, vezes pi, dividido por 5. Tá? É exatamente a mesma coisa, eu só peguei o 96 e já dividi aqui por 5. Então, pessoal, cuidado, porque às vezes você encontra a resposta correta, mas se a questão é de gabarito, você acha que não encontrou. Então, você pega a sua resposta, então, se no gabarito tem 96, vezes pi, dividido por 5, divide 96 por 5. Vai dar a mesma coisa aqui. Ok? Então, você tem que fazer esse joguinho pra encontrar, porque às vezes você acha a resposta, mas ela não bate com o gabarito. Aí, você dá uma organizada, que a resposta está correta. Tudo bem? A gente vai fazer mais. Tchau.